Quem aguenta pra vaquejar eu vou, pra tapiseira eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, pra tapiseira eu vou Eu juro de você eu não vou nem Pra vaquejar eu vou, pra tapiseira eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, pra tapiseira eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar